Nesse vídeo eu vou te passar algumas ideias de cardápio pra você não ficar sem ideia do que fazer pra comer aí no almoço ou no jantar dessa semana e ter comida variada, gostosa, te esperando assim que você chegar em casa cansada do trabalho. Então bora fazer esse cardápio da semana que você e sua família vão adorar as opções. Os preparos do cardápio dessa semana são arroz e feijão, macarrão à bolonhesa com carne moída, escondidinho de mandioquinha, olha só que diferente, fica uma delícia, com carne desfiada, carne cozida desfiada, complementando com purê de batatas, então é uma combinação também perfeita. Sobrecoxa assada com batatas, que você pode fazer no forno ou até mesmo no air fryer. Aqui a gente usa muito a nossa air fryer e facilita muito no dia a dia, sobrecoxa fica pronto rapidinho. Frango grelhado com molho de tomate por cima, assim você pode até congelar o frango grelhado e deixar aí pros próximos dias e não fica seco, não fica com aspecto ruim, porque você joga o molho por cima e aí na hora de esquentar ele fica muito gostoso, salada de cenoura ralada e beterraba e salada de alface e cebola roxa. A estratégia pra você cozinhar mais rápido esse cardápio e ganhar tempo é a seguinte, a carne desfiada você cozinha ela toda, porque ela vai ser usada em duas preparações, mas você cozinha ela numa panela só. E aí quando você terminar de cozinhar, você separa metade pra uma preparação, metade pra outra, assim você ganha tempo, você não precisa fazer a mesma carne duas vezes, você faz de uma vez só, tempera uma vez, cozinha uma vez e depois você usa ela pra diferentes preparações. Assim você já ganha tempo e varia os pratos com um único ingrediente só. O molho que a gente vai fazer pro macarrão, a gente vai usar esse molho pro macarrão, quanto pra carne desfiada e também pra jogar por cima do frango, o frango grelhado que eu falei agora há pouco pra você. Você faz primeiro molho sem adicionar carne moída, aí você separa ele em três partes, pras três receitas, aí você pega, adiciona ele na receita da carne moída pro macarrão, adiciona ele na carne desfiada e adiciona ele por cima do frango grelhado. Nossa, isso economiza tempo demais na cozinha. Pra preparar de uma forma prática, começa cozinhando o primeiro feijão, que é o mais demorado de tudo, né, dessas preparações. Depois que você colocar o feijão pra cozinhar, tempera a coxa de frango e leva ao forno com as batatas. Não precisa ferver as batatas antes não, só pode levar direto pro forno. Cobre com papel alumínio pra cozinhar bem. Depois de uns 30 minutinhos no forno, enquanto você vai fazendo as outras coisas, você tira o papel alumínio e deixa esse frango dourar sem papel alumínio, que aí ele vai ficar crocantinho por fora e macio por dentro, bem suculento. E depois de tudo pronto, é só você deixar metade das refeições na geladeira pra consumir nos próximos dias, no máximo cinco dias. E o restante você deixa no freezer. E você consegue ter comida pra semana toda, esse cardápio variado, de um jeito muito prático e cozinhando muito mais rápido pra você ganhar tempo aí. Gostou desse vídeo? Então manda esse vídeo pra três amigas, pra elas também conhecerem esse cardápio e me segue aqui no Instagram. E aí